Caríssimos irmãos e irmãs, todos os que estão em torno deste altar e quem nos acompanha de sua casa e as pessoas que já estão aí no percurso do sírio, pessoas que eu saúdo com muita alegria. E aí, quanta gente passou a noite pela rua, quantas pessoas trabalharam durante esta noite para a realização do sírio, quanto esforço foi feito para estarmos todos juntos aqui. E aí, ontem, quando conversávamos do Enineu, do Teodoro e eu, a certa altura, do Teodoro disse assim, se alguém não acreditasse na existência de Deus, teria que acreditar vendo o sírio. Não é possível sustentar-se apenas por um costume. Não seria suficiente alguma coisa ligada a nossa cultura, se essa cultura não tivesse a sua fonte, naquilo que é importante na vida da igreja, a igreja faz cultura, a igreja entra na vida e no coração das pessoas e a nossa fé está aí como base, raiz de tudo aquilo que nós realizamos. Em primeiro lugar, uma grande homenagem a esta raiz de fé que existe em seu coração. Querido irmão, querida irmã, eu quero dizer a respeito de todas as pessoas que estão unidas a nós neste momento, aquilo que o Evangelho falou a respeito dos discípulos de Jesus. Os discípulos veem o sinal e acreditam. deixem-me ir ao encontro desta raiz de sua vida. Aqui começa o sírio. O sírio encontra a sua razão de ser aí dentro desta raiz de fé que você recebeu de presente no dia do batismo. quem é este povo aqui presente? Nós cantamos tantas vezes o justo e o pecador estão aqui juntos. eu quero fazer uma espécie de romaria e de peregrinação antes de sair com o sírio. Passar por dentro do seu coração com aquilo que você é e que você tem. não tenha medo permita que Deus entre dentro da sua história com as suas virtudes e defeitos com seus pecados com as suas coisas boas com o seu desejo de acertar porque Deus não fez ninguém para rastejar no pecado. Deus nos fez a todos para olhar para o alto e caminhar na direção da perfeição. O sírio começa com você com a sua história com a sua vida. O sírio começa na igreja mas o sírio tem um ponto de chegada se eu homenageei agora mesmo a sua fé eu quero enxergar naqueles irmãos e irmãs que levantarão hoje ao final do sírio as estações louvando a Deus por terem chegado os seus sonhos as suas esperanças o seu desejo de vida e de verdade se encontra no coração da igreja o sírio tem um ponto de chegada daí o meu convite o sírio é uma estação dentro de uma caminhada é preciso continuar precisamos desfrutar o que a igreja nos ofereceu de preparação especialmente com o tema de Maria Mulher Eucarística porque estamos olhando para o Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá em nossa igreja no próximo ano este sírio é o sírio do ano Eucarístico da nossa Arquidiocese deixe o sírio encaminhá-lo encaminhá-la para a igreja para os sacramentos o justo e o pecador precisam da graça você e eu precisamos da graça caríssimos caríssimos irmãos caríssimas irmãs o sírio que começa na igreja e termina na igreja o sírio é feito em companhia ninguém faz o sírio sozinho quantos braços entrelaçados quanta gente junta eu contemplei ontem e louvava a Deus por isso talvez algumas pessoas que estiveram perto da Berlinda viram quantas vezes eu me voltava para trás eu estava ali na frente eu me voltava para trás quando parávamos com a transnadação eu me voltava para trás e ficava olhando para a imagem de Nossa Senhora no sírio nós temos companhia é a Virgem Maria ela foi convidada para a festa das bodas de Caná que ouvimos agora é simpático que o Evangelho diga primeiro que Maria foi convidada e depois é que diz que Jesus também os seus discípulos lá estavam quem prepara a festa do encontro com Jesus quem nos recolhe das nossas estradas justos e pecadores quem caminha a nossa frente no sírio tem o nome Maria de Nazaré ela nos recolhe e você veio até aqui hoje porque existe uma força materna feminina importante e bonita que nos acolhe graciosamente carinhosamente todos nós precisamos deste manto que se abre destes braços que nos envolvem com carinho em Nossa Senhora de Nazaré Sírio tem ponto de saída de chegada reúne justos e pecadores nos leva para a igreja nós caminhamos juntos mas Maria vai conosco e passa na nossa frente Deus seja louvado pela experiência que já estamos fazendo e faremos nesta manhã do sírio Deus nos conduza da igreja para a igreja e nos faça testemunhas de sua graça para o mundo para a igreja para a igreja para a igreja